O álbum de 2019 de Lil Durk, The Voice o impulsionou para as principais ligas. Um disco que aumentou as vendas de platina, e alcançou o segundo lugar nas paradas da Billboard. O estrelato sentou-se inquieto com o rapper, no entanto. Claro, era tudo o que ele sempre pediu, mas o infortúnio e a tragédia seguiram em seu rastro. 7.220 gira entre a produção da Liga Principal e a introversão dura, com suas rimas implacavelmente viscerais documentando perda, vício e violência, contra os outros e contra si mesmo. Nomeado após o endereço de sua casa de infância, 7.220 convida o ouvinte ao mundo de Lil Durk, um reino emoldurado pelo espectro da morte, abuso químico e uma sufocante falta de saídas materiais. Que ele responda a isso com seu álbum mais criativo, ainda é uma prova do espírito singular de Lil Durk. 7.220 é uma obra imensamente potente, que não tem medo de encarar verdades feias, meio apaixonado pelo mundo ao seu redor. Ele passa do elixir da criminalidade a algumas de suas observações mais profundas sobre a arte. Os primeiros destaques como os Started From e Showtota Arroba My Crib são dominados por paisagens brutais, muitas vezes brutais. Mentalidades moldadas pela pobreza se envolvem em violência, mas ele também leva tempo para discutir os laços forjados em seu rastro. No Interviels parece um momento sísmico. Lil Durk avisando para você, abaixar a cabeça nas trincheiras, enquanto os tiros soam. Smoking e Fink apresenta Durk em sua forma mais aberta, mas também mais introspectiva. Mas músicas como o Federal Nigot Mares não têm medo de derrubar as desigualdades do mundo ao seu redor. Um álbum dominado pela culpa do sobrevivente, a fanfarronice de Pieced Me Off representa alguns dos versos mais duros de Durk. Um lembrete de que as manchetes gritantes que acompanham a violência do gueto podem facilmente estar ligadas ao seu nome. Um álbum que se concentra no ofício, 7.220, faz uso astuto de recursos. Filtre adiciona luz e sombra a Priritu enquanto a abordagem efervescente de Gun adiciona algo distinto a What Happened e To Virgil. É Summer Walker quem talvez roube o show, no entanto, com sua faixa de ouro continuando em um lindo diferenci-is. De forma alguma perfeito. 7.220 parece absorver suas falhas em uma tela mais ampla e fascinante. Um disco em que o alto engrandecimento e a dúvida se entrelaçam, o projeto encontra Lil Durk enfrentando seus defeitos e possuindo-os. Sem nunca abandonar as paisagens que o emolduraram. Às vezes extremamente inspirado, a intensidade da experiência vai deixar você sem fôlego.